Fala guys! Estamos começando mais um vídeo para o canal da Antares, sejam todos muito bem-vindos Você sabe muito bem que essa semana era para estar começando, hoje na verdade, para estar se iniciando o INVI Já que não tem, vou aproveitar e trazer aqui os atuais campeões, tá? Eu vou mostrar para vocês um esquema defensivo deles, vamos dar uma destrinchada aqui O bom site é na cozinha, no mapa do litoral, vou estar deixando aí a composição que eles montaram de defesa para esse setup Para quem acompanha o canal semanalmente, sabe que eu trouxe um ataque da BDS semana passada E eu quero trazer de defesa que eu consigo dar uma fortalecida em algumas zonas de combate importantes Quando o bom site é aqui na cozinha e também porque são estabelecidos alguns controles E como funciona a dinâmica do ataque contra a defesa Então eu espero que vocês curtam esse conteúdo e bora para o vídeo Litoral Litoral é um mapa onde a verticalização é muito explorada, seja de cima para baixo ou de baixo para cima Porque litoral segue os moldes dos antigos mapas do competitivo Que eram o que? Eram mapas menores com menos opção de rotação e geralmente mapas com dois andares A gente sabe que deu uma ampliada Hoje em dia, Oregon, Café, Vila, Consulado são mapas que tem pelo menos três rotações para os defensores Tem três andares, né? Tem bem mais opções de ficar rotacionando tanto horizontalmente quanto verticalmente Então o litoral de certo modo está um pouco defasado Quando tu faz uma comparagem aí com os mapas mais recentes, né? Eu até coloco o Club mais ou menos no mesmo saco Apesar que o Club teve em Oregon ele ainda é um mapa bem curto Só que ele tem algumas variações ali, algumas coisas diferentes no mapa Que fazem não ser tão metódico como tu consegue ser aqui no litoral Por tais motivos são raras as exceções que tu vai ver equipes trazendo o approach aí de ataque totalmente horizontal Que é o que? Forçando aqui por ambos os bares, tanto o bar sol quanto o bar azul Ou pelo sagom e pela dispensa Sempre vai ter um trabalho nem que seja mínimo de controle parcial Que foi o que eu mostrei da BDS no vídeo da semana passada Ou ataque de controle total, né? Que quanto estabelece aqui o andar superior e depois começa a fazer a verticalização No caso, eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa estrutura da SP Station de defesa avançada Que não é nada muito revolucionário que nem a defesa deles do Club, tá? É um molde que a galera geralmente segue aí Em diferente da região que ela é ser inserida Para quem não conhece a estrutura do mapa Aqui nessa região do VIP está logo abaixo o bomb site da cozinha E aqui em toda essa região da master está localizado o bomb site ali da dispensa, tá? Então essa defesa avançada ela tem como objetivo dar a resistência e impedir a verticalização da master Para dentro da dispensa que é onde tem aquela liga ali padrão aqui do smoke No qual ele fica transitando entre o bomb e outro Já o cômodo do lado oposto é justamente... Tu tem que dar uma resistência que é muito difícil tu conseguir manter o controle E impedir que o ataque consiga desenvolver e progredir a verticalização por aqui, tá? Porque não tem muito power positivo que tu consiga fazer setups de hold aqui para essa região do mapa O que que SSG faz? Ele joga com dois operadores bem soltos Operadores esses que são o Vigil e o Jäger, tá? Inicialmente aqui eu vou falar só do Jäger Mas pro final do vídeo eu explico o Vigil Porque o Vigil ele não tem uma linha bem traçada que ele vai fazer, tá? Ele vai ficar rotacionando Conforme ele vai recebendo as causas Ele vai tomando decisão de qual é o tipo de playstyle que ele vai acabar abordando no round O Jäger tem como seu objetivo no round jogar por essa extensão no mapa que eu vou marcar pra vocês agora, tá? Que é todo o corredor aqui do Hélio da escada principal, ali da Mala, do Aquário e da Sinuca Inicialmente ele vai jogar aqui, onde a gente chama de esquina, tá? Só que ele sabe que ele não vai conseguir ficar muito tempo aqui Por esse motivo a SPC faz o reforço dessa parede Num setup de defesa normal a equipe trabalharia com um shield aqui na esquina Dois estrais, às vezes tem equipes que gostam até de inserir um amai Porque tu dá uma fortalecida maior e tu sustenta isso aqui por mais tempo Pelo fato que a SPC não está fazendo isso Eles inserem esse reforço aqui, tá? Justamente tendo em mente já Que já que eles não vão segurar a esquina por muito tempo O ataque pode explorar essa angulação aqui E começar a forçar o mute pela lateral, entendeu? Então é por isso que eles inserem Eles fazem reforço dessa parede justamente pro mute não tomar dessa angulação E que é muito chato que o ataque pode acabar se explorando A inserção de uma câmera blindada aqui na parede Justamente pra dar intel de todo o corredor até o final Também é interessante isso, a SPC não fez Só que vocês podem fazer Que é fazer pixel no pezinho aqui Aí tu tem informação quando os atacantes estiverem entrando aqui pra dentro do narguile Essa parede aqui reforçada Ela também é extremamente essencial, tá, gás? Porque se tu quer jogar aqui em start round Aqui na esquina Se tu não tiver isso aqui reforçado Tu toma varado lá no janelão da varanda do VIP, tá? Então tu também tem que deixar Uma parede que as equipes fazem muito Eu vejo que em ranked Cara, eu nunca vi pessoalmente É esse jammer aqui, tá? Provavelmente no clipe vocês repararam Que tem um arco da porta aqui E tem uma parte concreta Que o ataque não consegue destruir Mesmo que esteja aqui avançado no corredor Esse jammer tem duas funções, né? Uma é impedir a abertura de hard bridge Ribana, Ace E a outra é que também Qualquer drone que tente passar Pra pegar informação aqui do L1 Esse jammer consegue bloquear esse drone Ligaçãozinha, padrão Permite que o mute tenha Uma transição aqui mais rápida De dentro ali do home turn Direto pra escada principal Ligação boa também Que assim que o Jäger Ele volta Já dá uma recuada Ele já consegue ter visibilidade Pra trocar direto na janela Ou tu pode fazer o oposto, né? Tu vem aqui pra trás do sofá E aqui da ligação Tu consegue auxiliar E criar um crossfire Em conjunto com o mute Pra pegar os avanços Que podem ocorrer aqui Pela porta do corredor E o resto de campo de movimentação Do Jäger Ele é meio que Auto-explicativo, né? Ele vai ficar se movimentando por aqui Aqui tem duas opções Que são rotas de escape Rápida pra ele Aqui ele dropa diretamente Ele não é secretário Pode forçar o azul E aqui ele dropa já no servidor Ele também pode progredir Pra secretário com o mel azul Ou ele pode Rotacionar diretamente Pro sagonho Buscar a eliminação de atacante Que esteja posicionado ali Um ponto muito válido Eu ressaltar Aqui principalmente Nessa região da mala É justamente aqui Onde ele tá A equipe da SP Station Trabalha com o pixel Aqui em cima dessa parede, tá? Eles não fazem nenhum reforço Na parede quadro Porque lá de cima Aqui mais ou menos Onde o Jäger tá Tu tem visibilidade Pra pegar lá dentro da janela, tá? Provavelmente vocês conseguiram Reparar isso no clipe Pra mim que jogo 60Hz Jogar sem zoom É bem complicado Mas se você joga o jogo diariamente aí E tem um 120, 240 Tu consegue pegar na siglação E buscar a eliminação Interceptar os atacantes Entrando pela janela Com muita facilidade E caso tu acabe pulando Com o Jäger aqui pra aberta Tu também tem os pixels no chão, tá? Que também fazem tu pegar os avanços Que podem ocorrer Aqui pela porta E caso também tu venha pro saguão Eu tô sem o ícone do Jäger Deixa eu pegar aqui rapidamente Tu dropa aqui no alçapão Por exemplo Do servidor E vem pro saguão Com esses mesmos pixels Consegue pegar o cara Entrando pela porta, tá? Então são dois pixels ali Muito importantes também Nessa estrutura Smoke dentro do bombsite Com ligação, né? Isso aqui eu não preciso Nem comentar pra vocês, né? Aqui ele pega os avanços aqui da dispensa E com esse shield É onde ele tem um cover Pra também oferecer os combates Tanto pra janela Mas principalmente lá pra porta, tá? Então tu faz aqui A administração dos gases tóxicos Cara, tu dá uma atrapalhada Uma atrasada Muito forte Na evolução E principalmente nas finalizações Do ataque aqui pra dentro do bombsite Agora eu vou comentar pra mim O que é o core Dessa defesa avançada Que vocês veem Muitas equipes fazendo Em regiões distintas Que é justamente A mira e o mute Geralmente a gente não vê isso aqui Com mira, tá? Porque a mira Ocasionalmente ela estava disponível Nessa partida Então a Playstation Se utilizou dela Pra dar uma bufada maior Nessa defesa avançada E realmente Ela acrescenta demais Nesse setup defensivo Por que? Irei mostrar pra vocês agora Pra quem viu o vídeo Da BDS semana passada Se você não viu Eu recomendo que você Dê uma passada lá E depois volte pra esse Vocês viram que eu falei Que geralmente rola Uma guerra fria aqui Mais ou menos ali Até a parte final do round Principalmente nessa região superior Que é o VIP e a Master Por que? Como eu havia dito Não tem como a defesa Oferecer resistência pro VIP Então geralmente o ataque Vai conseguir evoluir Estabelecer o controle E começar a verticalização Ele já pra dentro da cozinha Porém Eles não conseguem fazer isso Com tanta facilidade Pra dentro da Master Porque eles tem que quebrar Essa defesa avançada aqui Que ela é formatada Pela defesa É bem difícil também De um defensor avançar Cada um tente fazer isso Cara a chance de ele ser eliminado Ela é muito alta Então o ataque sabe Que a defesa está segurando a Master E a defesa na Master Sabe que o ataque Já tem o controle do VIP Só que ninguém faz nada E por que ninguém faz nada? Porque vai ter as marcações Lá da Clara Boia Que geralmente Aqui essas marcações Permitem que os atacantes Consigam cobrir Os dois corredores Assim é muito difícil Fazer uma progressão Aqui do Vigil Entrando no VIP Ou até mesmo O Jäger Rotacionando Forçando O Jäger tentando Buscar as gunfights Aqui a longa distância Tanto que Quanto for fazer Esse trabalho de give Aqui do Jäger De sair da skin E querer ir pra mala E pra tentar pegar o pixel Na janela Se preocupe muito Com a área aberta Porque possivelmente Vai ter um atacante Pronto pra buscar A eliminação em cima de ti O que ocorre com a mira aqui Primeiro que o Mut Através pelo negro Ele consegue ter Visibilidade de todo Bom site Então basicamente É bem difícil Qualquer atacante Porque a advent Na trocação É plenamente dele Aí tem Jäger Que impede a dronagem Pra cima dele Também impede Ativação de hard bridge SDA Pra impedir HE Tem o pixel Aqui no chão Que permite Que ele faça O bloqueio total Aqui das entradas Pela porta principal Ele também consegue Pegar a subida Aqui da escada Principal Mas acima de tudo Ele dá A intel Perfeita e certeira Pra mira Que está logo Abaixo dele Como eu disse Isso aqui É a dispense Quem está logo Abaixo ali Segurando A zona da dispensa É a mira A mira aqui Ela é uma operadora Que tem tantas linhas De tiros E angulações Que tu pode fazer Que eu vou demorar Uma vida Pra explicar Vamos lá Vamos contando comigo Tu consegue pegar A principal Tu consegue pegar O servidor Aqui eu não Eu não creio Mas dá pra te fazer Que você não está vendo No clipe Que eu até Chego o pingato Pode fazer pixel Horizontal Nessa parede Aqui Com esse espelho Negro Tu consegue ter Visibilidade Lá pra dentro Do bar azul Tu não vai conseguir Buscar uma eliminação É muito difícil Só que tu tem Tela de movimentações Pra aquela região Do mapa Tu consegue pegar Isso Eu faço muito Nas rancas Quando tu faz Pezinho Aqui nesse chão Tem dois motivos Primeiro Pra te impedir Plante Aqui nessa parede E o segundo Porque quando Se agacha Justamente aqui Atrás Esse balcão De a mira Tu consegue pegar Os avanços Pela porta Da dispensa Então se o atacante Tentar avançar Por aqui Tu vê Só o pezinho Dele Ele não vê Completamente Nada Então isso é muito Bom Tu também Pode avançar Aqui pra dentro Do banheiro Pra fazer Esse quadro por cima Pra cobrir Lá a entrada Da cozinha Em conjunto Com o smoke Então assim Tu cria um crossfire Aqui no chão No background Você pode ver Que eu deixei Dois pixels Aqui Por que Esses dois pixels Eu dei Porque esses dois pixels Tu consegue pegar Os avanços Pela porta E a queda Do alçapão Lá de cima Ou quando o cara Já estiver aqui embaixo No momento que ele for avançar Tu consegue Melhorar E também Essas duas Imoricações A mira Consegue fazer Por baixo Então cara A mira É um operador Aqui totalmente Autossustentável E acabou Não Não acabou Já Mas tu pode abrir Você pode ver Que tem uma ligação Aqui pra mira Pra ela ter Uma passagem Mais rápida Ali pra dentro Do sabão Quando tu passa Caso tu já esteja Na vantagem Que foi o que aconteceu Com a Space Station Nesse jogo Contra a TSM Se eu não sei Não na verdade Foi contra a DZ Desculpa Quando tu passa Aqui tu consegue Pegar o que? Através desse O sabão quebrado Quando o atacante Vai avançando Seja aqui bem no meio Ou mais aqui pela ponta A mira consegue Buscar a eliminação Desse cara também Ela vai ter nem De tiro pra fazer Essa eliminação Em cima dele Tu ainda Através das informações Que o Mute Vai passar pra ti Por causa do espelho negro Tu consegue fazer A C4 por cima Aqui passando Pra cama Ou tu consegue Fazer a C4 Direto ali por baixo No barril No barril não Na dispensa Ou tu consegue Vim aqui Pro banheiro E tu faz a C4 Pegando o cara Que fica bem Aqui no cantinho Ou tu faz a C4 Pra ela fazer o arco Eliminar o cara Que estiver dentro Do banheiro Então assim Mano O Mute e a mira Aqui Eles se complementam Demais Essa tática avançada Já é forte Naturalmente Quando tu tem O acréscimo Do espelho negro Que a mira No operador Melhor falando Fica muito irritante Tu quebrar isso aqui Porque qualquer tipo De evolução Aqui pela Mastra Meio que se torna impossível Com a mira Embaixo Com o C4 E o Mute Dando fundo em tel Através do espelho negro E como informei Eleitoral Ele é um mapa Muito curto Tem poucas opções De defesa Até mesmo de ataque Principalmente Falando mais necessariamente Dos avanços Então um dos focos Do Vigil É justamente Ter essa atenção Maior Aqui nas zonas Do bar rosa Do bar azul E da secretária Pode ver que ele está aqui Já desse start round Ele vai ficar flutuando Por essas regiões do mapa Quando ele perceber Que não tem ninguém vindo Ele pode subir A cuvipes E se juntar com o Iega E ficar forçando Que o pessoal Que está ligando Pelo VIP Pode ver que tem o alçapão Quebrado também Que é uma rota de escape Ou ele pode Dropar Ficar deitado aqui E ficar mirando Já lá para a entrada Do Neymar Então o Vigil Ele é o operador Que fica Se movimentando Por toda essa zona Do mapa aqui Justamente para não entregar Para os atacantes De uma maneira Muito fácil Sem resistência alguma Porque Cara O foco do ataque Ou vai ser o lado A Ou vai ser o lado B É sempre assim Então você pode ver Que tem uma Puta de uma estrutura Formatada aqui Da Mira Do Muti Do Iega E o Smok Sendo o âncora Mais fixo Obviamente ele tem O auxílio da Mira Que também está no bonsite Só que tem todo um lado exposto Que é justamente O lado dos bares E ali da secretária Então o Vigil Ele tem como um dos objetivos Do mapa Ser o cara que vai oferecer Nem que seja Uma resistência mínima Mas pelo menos Para ter esse intel E conseguir queimar um recurso E talvez até pegar Uma open kill Ou uma kill Que assim dá vantagem numérica Para a sua equipe Em geral É isso Obviamente Essa tática Assim como todas as outras Que eu apresento aqui Daria para eu detalhar Muitas outras coisas Mas já que a minha intenção Nunca é fazer um vídeo Muito extenso Para eu tentar reter o pessoal O máximo possível No conteúdo Vou me abster por aqui Se você curtiu o conteúdo Se inscreve Aí no canal Deia aquela comentária Do que você achou Dessa tática Da SP Station E vocês acham Que eles tem potencial Para buscar um bicampeonato Aí no Six Invitation Compartilha com seus amigos Com seus companheiros Com seus teammates Dá aquela curtida E deixa aí embaixo O que você achou Desse esquema Defensivo deles Beleza? Muito obrigado Para quem acompanhou E curtiu até agora Falou, valeu E até o próximo vídeo No canal da Ontario TV Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau